Música Eu diria que de bom ventre o encontro, penso que nós deveríamos, em vez de a cada quatro meses, que nós tivéssemos um período menor, porque, sem dúvida alguma, é discussão de matérias internas, são palestras como a que nós tivemos hoje, esta do professor Pablo, que realmente impactou a todos nós, não só pelo seu conhecimento científico, mas também a demonstração empírica de tudo que ocorre no direito. Então, seu lado humano, a convivência com os colegas, ou seja, nós temos, nesses encontros, eu tenho dito de tratá-los de forma mais verticalizada, mais aguda, do que nós pensamos em termos de tribunais no país. Caminhar juntos e também essas discussões, essa troca de conhecimento, isso fortalece o poder judiciário como um todo. Tenho dito que esse é o marco, e eu trago como exemplo o meu estado, onde nós temos um colegiado unísono, pensando de forma bastante aprofundada, verticalizada, em prol da sociedade. Tenho como parâmetro, deste momento, levar a justiça mais próximo da sociedade. E nesses encontros é que eu sinto exatamente isto, é você tratar do seu tribunal, conversar com os tribunais do país, e nós trocarmos essa ideia, que sem dúvida alguma vem em prol da nossa sociedade. A quem nos cabe, eu sempre tenho dito, é quem nos paga, é quem nos deve cobrar. O que ficou na memória dos 410 anos do Tribunal de Justiça da Bahia, o mais antigo das Américas? Eu devo dizer, o nosso, como o terceiro mais antigo do país, levo para poder discutir e demonstrar aos meus pares o quanto foi importante estar sendo esta convivência neste centésimo, décimo, sexto encontro de presidentes, e também conviver e comemorar os 410 do nosso primeiro tribunal da América, que é o desta querida Bahia. O Tribunal de Justiça do Maranhão também tem um capítulo especial na história do Poder Judiciário. Eu tenho dito, no Nordeste, exatamente, nós temos dois nordestinos, como os três mais antigos do país. Primeiro, Bahia, terceiro, Maranhão, e o segundo é o estado do Rio de Janeiro. A mensagem que o senhor deixa para os baianos? É que como é bom voltar aqui. Eu sempre tenho dito, quando alguém disse, Joaquim, vamos à Europa, primeiro, vamos conhecer o nosso país, especialmente o nosso Nordeste. Música Música